Boa noite, Presidente, a todos os presentes. Antes de fazer a leitura, se eu me permiso, Presidente. Por ser militar, embora da Força Auxiliar, eu sinto um dever, em nome também de feriadores, eu doferi algumas palavras. Primeiro, pedir desculpas ao subtenente, já que na sua gestão eu não pude estar assim tão presente como estive na gestão passada, mas deveu-se o fato do aumento das minhas atribuições profissionais. Então, peço desculpas, já que o senhor pude contribuir mais de perto, não somente com a minha presença, mas atendendo as diversas de suas solicitações. Na sua gestão, pouco pude estar presente para tentar ajudá-lo de alguma forma. Mas, como o Prefeito descreveu, o Presidente da Câmara descreveu, imputado pelo sargento que o acompanha e que colabora com vossa gestão, é indecável que um líder, além do legado profissional, ele tem que deixar um legado humano, social. Fiquei muito feliz em ver o trabalho magnífico daquele projeto social que vossa excelência fez com os atiradores do tiro de guerra 008. ao fazê-los enxergar de perto, muitas das vezes, aquilo que ele convive, mas não vê, não percebe. E vossa excelência, ao trazê-los aqui, em uma parte do projeto, para que eles pudessem identificar os trabalhos desta Câmara Municipal, bem bom, e logo, observar, também as questões sociais do município de Itabemão. Estamos, está de parabéns, vossa excelência, e tenho certeza que o sargento Raimundo, tendo o sargento Gilson, tendo vossa excelência, como espelho, e através da sua própria personalidade, dará continuidade a esta grande gestão que o senhor marcou o nosso município. Nós todos somos muito graves, estamos aqui sempre, estaremos sempre, de braços abertos, a recebê-lo quando acima o momento. Câmara Municipal de Itaperona, moção de aplausos ao subtenente Beddington Menezes. Indico a Câmara Municipal de Itaperona, na forma regimental, e após ouvir o plenário, a inserção em arco, para que conste nos anais desta Casa de Leis, moção de aplausos ao subtenente Beddington Pereira Menezes, digno chefe de instrução do Tiro de Guerra 01008, pela brilhante participação no terceiro encontro de tiros de guerra de Mácio e Espírito Santo, no dia 27 de abril de 2014, tendo a delegação itaperonense se sagrado campeã geral do evento, com participação em diversas modalidades. Parabéns que essa seja apenas o início de muitas vitórias deste tão participativo Tiro de Guerra, que vocês se mantêm unidos e firmes, pois com toda certeza obterão êxito em tudo o que forem fazer. Sala das Sessões, 9 de junho de 2014, assina todos os 13 vereadores capitaneados pelo nosso presidente, Alessandro Daosco. Parabéns.